Meus amores, olha gente, hoje eu tô num cenário bem diferente, hoje eu vim aqui pra parte aqui da frente daqui de casa Se tiver barulho aí de carro, eu fiquei na parte da frente, tá gente? É o estúdio que eu ia minha menina baixe fotos, olha só Hoje eu vim mostrar pra vocês tudo que eu fiz de rústico, tá? Porque pode vocês não ter visto aí o passo a passo nos vídeos, mas vai tá no canal todo o passo a passo de tudo que eu vou mostrar aqui Um já foi postado, outros vão ser postados, olha só Esse sexto aqui com cordas, tá? Cola quente aqui ainda, pregada, ó Sexto Ficou assim Não ficou bem acabado isso aqui, gente Não ficou bem acabado, mas é assim mesmo Deu um trabalho esse daí, vocês vão ver no vídeo Esse aqui menorzinho Olha só Serve pra alguma coisa aí, não sei Eu coloquei toalhas pra mostrar no vídeo Aí vocês Vê aí no que vocês vão usar E esse aqui bem maior, olha só Coloquei essas alças bem grandonas, bem Com corda, gente Corda de sisal, tá? Eu comprei 100 metros foi 80 reais e já gastei Já fiz várias peças Ainda tem um saco cheio Eu acho que ainda vou fazer muita peça ainda Com as cordas que eu comprei Você pode comprar Menos quantidade E esse também, olha gente Feito com A latinha de achocolatado também E também fiz com um potinho, olha De palmito Eu achei que ficou bem legal, gente É tudo muito fácil de ser feito, tá? Coloquei aqui, ó A florzinha Tudo muito fácil, gente Acho que de corda, por enquanto, só foi isso Agora eu vou mostrar pra vocês Que eu fiz com barbante Tem pouca coisa com barbante Mas eu já fiz mais, ó Essa cestinha Eu não sei se Quando eu postar esse vídeo Ela já vai estar no canal É com barbante De cinzal também Aquele mais fininho Dá um trabalho esse aqui E essa bicicletinha aqui também, gente Que eu fiz, ó Com papelão E o cinzal também, olha só Aqui a gente coloca umas florezinhas, ó Olha só Tem o passo a passo também no canal Como fazer, tá, gente? Tem o passo a passo todinho Como vai ser feita essa bicicletinha Essas são as coisas de cinzal Ah, também tem esse potinho, olha Com prendedores de roupa E cinzal também Agora eu vou mostrar pra vocês As coisas que eu fiz com palito de picolé Olha só Fiz essa barraquinha junina Olha só Tem o passo a passo como fazer também De picolé, né? Palito de picolé Fiz esse... Gente, eu sempre esqueço o nome Que é caixote de feira, gente Caixote de feira Fiz esse assim com papelão Que sai mais barato pra fazer E fiz esse aqui que sai mais carinho Que é com a talbinha de carne mini A mini talbinha de carne Olha só Uma fofura, gente Pra festas, né? De fazenda De aniversário, né? Festinhas que tem uma fazendinha Ou junina Junina Que quando eu fiz isso aí Porque eu tenho uma junina E também fiz um porta... Canetas Também com palito E o potinho de shampoo E deixa eu ver aqui também Eu fiz esse negócio aqui, gente Um porta-trefe Que eu não sei nem Olha, eu uso sem... Com tampa É um pote de creme Que eu envolvi aqui com O palito de picolé E barbante Aí você pode usar assim Tampando Pra usar alguma coisa Ou você pode usar com um... Sei lá Um jarro Colocar alguma coisa dentro Deixa eu ajeitar aqui Você pode aí Criar, né, gente? Eu dou a ideia Mas às vezes você vê assim Ah, essa ideia eu posso usar em outra coisa E assim vai Coloca tipo assim, ó É o palito de picolé É o pote de creme E cinzal também E usei umas flores de EVA Ah, eu vou mostrar pra vocês As coisas que eu fiz agora Com papelão Papelão Pote de creme Cheio de fiapo de cola Olha só Ficou bem legal, gente Eu gostei muito dessa caixinha Organizadora, olha só Que é um pote de creme Daqueles grandes De cinco litros Olha só Tem o passo a passo no canal Aqui são coisas feitas Com papelão Coisas rústicas Aí fiz essa latinha também De leite ninho Lata, né, gente? De latas Essa aqui foi da Ninho E essa outra aqui também Tá no mesmo vídeo que essa São as mesmas coisas, gente Papelão e lata E cinzal também Usei aqui Aí também eu fiz aqui também, gente Esse porta-lápis também De... Olha só Ficou um charme também Aqui é um pote de creme Igual aqueles ali que eu fiz O palito de picolé Olha só Esses são os potes redondos, tá, gente? De... De shampoo De shampoo, gente Da Avon Esse daí E com o potinho de sorvete Eu fiz Também essa cestinha aqui Com papelão, né, gente? Também tá tudo aí no canal Isso aqui eu já mostrei pra vocês Aí eu vou mostrar agora Só de madeira Só tem uma coisa de madeira, gente Que eu fiz que foi Essa tábua já tá até em classificadinha aqui Mas tem aí no canal O vídeo dela Como é que faz, tá? É... Madeira e EVA Que é rosto também Pra você decorar aí Fazenda Sua fazenda Seu sítio Sua cozinha Ou dar de presente Com um amigo cozinheiro Garçom Você vai ver aí O que que você vai usar E, gente, era isso Eu queria mostrar pra vocês A minha mini salvinha, gente Que eu fiz Que é o kit Acho que é daqui, ó É... Olha só Tem uma colinha aqui E é assim, ó Tá? E pronto, meus amores Acho que era só Aqui tá as coisas Que eu fiz de corda Com certeza eu vou fazer Mais coisas de corda, tá? E um beijo No coração de vocês Deixa o like aí Se inscreve no canal Quero muito você inscrito Aqui no canal E comenta aí Se você assistiu os vídeos Passo a passo De algumas dessas coisas Que eu já postei Ou não, tá? Beijo Fiquem com Deus Tchau, tchau Beijo, beijo Tchau